Oi, 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 oi O teu marido todo dia quer me achar, tá? Só não te larga porque eu não quero não Mas tu quando ele fala eu tenho que ir embora Se no altar ele chora e a maior confusão Sento gostoso, mando ele chamar teu nome Tira o faltou com teu homem e você pira o cabeção Eu só quero, só quero te afrontar Humor, namuxa, vai ter que me aturar Se tu quer me brigar, briga sozinha Mulher bonita, frota, deixa a fala sozinha O marido é seu, eu sei que ele não é nosso Mas pego o emprestado porque eu gosto de um deboche O teu marido todo dia quer me achota Só não te larga porque eu não quero não Gosto quando ele fala, eu tenho que ir embora Se no altar ela chora e é maior confusão Sento gostoso, manda ele chamar teu mão Tira o fã com teu homem e você pira o cabeção Eu só quero, só quero te afrontar O mão na murcha vai ter que me aturar Se tu quer me brigar, briga sozinha Mulher bonita, frota, deixa a fala sozinha O marido é seu, eu sei que ele não é nosso Mas pego o emprestado porque eu gosto de um deboche Eu só quero, só quero te afrontar O mão na murcha vai ter que me aturar Pode falar o que tu quiser Só que como você, eu também sou mulher Pode bater de frente que tu vai se atrasar Porque a minha chota ele nunca vai largar Eu só quero, só quero te afrontar O mão na murcha vai ter que me aturar Eu só quero, só quero te afrontar O mão na murcha vai ter que me aturar O mão na murcha vai ter que me aturar